Depois que a fita é tocada e o ministro, eu amo isso, é um de muitos aí que tem perguntas sobre isso, mas eu não sou o ministro ordenado, não fui chamado para fazer isso, você não precisa, será que está bem de eu tocar a fita? Eu espero que isso te incentive, cada um de vocês, a pessoa que está tocando a fita, nós todos temos um trabalho a fazer, todos podemos tocar essa fita, louvado seja o Senhor, num grupo de congregação que é na igreja, isso é na sua igreja, lá no meio da selva, eu acabei de ouvir isso, nós não podemos ir a todo lugar, mas podemos enviar as fitas, não importa onde você esteja, toque a fita, esse é o ministério, simples, está bem ali te dizendo, louvado seja o nome do Senhor, toque na sua congregação, toque nas selvas, ele diz toque em todo lugar que tiver, aperte o play e obedeça, isso é o que a noiva está fazendo, amém, você crê de todo o coração, ele não é maravilhoso estar na perfeita vontade do Senhor, somente essa mensagem pode perfeiçoar a noiva de Jesus Cristo, não o que o outro, alguém te diz, mas o meu que é Zedek, ele mesmo dizendo direto para a sua noiva, é uma carta de amor para nós, e uma coisa que eu gostaria de ler, que minha esposa gostou de ler, e ela ficou tão emocionada, quando Deus vem e diz, você é minha noiva, eu te pedestinei, eu te pedestinei, te escolhi antes da fundação do mundo, e vamos passar a eternidade junto, estou ouvindo para vocês, noiva, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é a mensagem da hora, é a voz de Deus para o nosso dia, é o meu que é Zedek, disse Mombrana, ele estava em deidade, não, não, não homem, mas a deidade estava coberta em carne humana, Deus desde o começo do tempo, é o que ele sempre foi, é o que ele está dizendo hoje, e quando vemos, você não pode ver mais nada depois que você ver isso, se você tem ouvidos, irmãos, aí está, você que, os que tem ouvidos, ouçam, se você não pode, você não pode, você é um estranho, você tem um problema no seu ouvido, que você não pode mais ouvir, mas a noiva, ouve e obedece, louvado seja o nome do Senhor.